Aqui ó, Lezi, nesse vídeo você vai ver um cachorro depois de 4 dias sem comer. Tem até mais, pra falar a verdade, que ele comeu algumas vezes quando ele acertou o local certo lá do xixi e do cocô. Ele foi recompensado, ele comeu um pouco, mas se você for contar a mesa, a quantidade de dias que ele tá sem comer, ele tem mais ou menos uns 7 dias que ele nunca mais comeu direito. E esse aqui é o primeiro dia, eu resolvi gravar, apesar de que gravar atrapalha muito o meu treino. Eu resolvi gravar um pouco pra ficar registrado até pra futuros clientes, pra eles terem uma noção como o cachorro fica há tanto tempo sem comer e isso não afeta nem um pouco o cachorro e não faz ele morrer de fome, igual as pessoas acham. Eu tô fazendo essa gravação aqui por cima, mas depois eu vou deixar o vídeo completo que eu me comunico lá com o dono dele e vocês vão aprender algumas coisinhas diferentes, até informações importantes que eu falo. Eu utilizei o ritual da caça moderna, é um programa que eu desenvolvi, não é uma técnica, é um programa, composto por diversas técnicas e é exatamente como um ritual, porque veja só, os cães, eles são predadores. Caso você esteja chegando aqui agora no canal, esse é o primeiro vídeo que você viu, eu falo isso em diversos vídeos. Os cães, eles são predadores, eles não são petzinhos e predadores, além de serem mestres em análise do comportamento, eles também são muito bons em manter preservados aqueles mesmos instintos relacionados à caça. Não é porque agora eles não caçam seres vivos que eles perderam essa habilidade no cérebro deles. Continua lá, é só você saber usar. E eu aprendi a utilizar, depois de mais de sete anos com estudo de psicologia e prática de análise do comportamento, eu desenvolvi esse programa chamado ritual da caça moderna. Eles seguem ainda um ritual de caça, vão seguir para o resto da vida, que eles continuam sendo predadores e eles caçam para sobreviver. Só que agora a caça moderna é essa daí que está na minha mão, é a ração. Então eles continuam apresentando os mesmos comportamentos, deveriam apresentar o mesmo desempenho, mas não apresentam e está aí. Um cachorro perdeu refeição mais de quatro dias seguidas, almoço e janto, almoço e janto perdendo. E você pode ver que ele não está demonstrando tanto interesse em comer. Talvez para vocês seja surpreendente, porque você está acostumado a um cachorro com baixíssima percepção de valor na ração. E só para te dar uma noção, a ração é uma das coisas mais... É uma não, vamos falar a verdade aqui. É a coisa mais importante que tem na vida do cão. O carinha ele não precisa, o cachorro pode estar sobre estresse, ele pode não ter abrigo, ele tendo água e ração sendo controlada pelo dono, acabou. A liderança está no dono. E não se iluda achando que é porque você dá a ração lá em horários específicos que seu cachorro valoriza. Você só sabe se seu cachorro está valorizando a ração de verdade. Primeiro, se ele come na rua e se ele come na presença de outro cão ou de outra pessoa lá na rua, de carro, bicicleta, por aí, tudo. Não importa. Se ele come em qualquer lugar, ele está valorizando. E se ele come em qualquer hora. Se meia-noite você for dar almoço e janto, ele come. Se às cinco da manhã você for dar almoço e janto, ele come. Se sete da manhã e depois dez da noite você for dar um almoço em um horário e a janta no outro, ele come. Se ele não está pronto para comer em qualquer horário, ele ainda não compreendeu que ele precisa valorizar a ração. Logo, nem ouse a imaginar que o seu cachorro te valoriza, porque o valor do líder está naquilo que ele administra. E liderança não significa violência e tem que ser o alfo, não é essa babaquice aí não. Liderança é a administração de recursos. Todo grupo tem seu líder, o líder é aquele que melhor administra e contém os recursos. Ração é o recurso mais importante e mais valioso que tem. Se o seu cachorro não valoriza ela, ele não valoriza você, você no máximo é uma ferramenta para dar o que ele precisa. Agora acompanha um vídeo aí na íntegra. Já são quantos dias que ele está recusando a ração? É umas oito refeições mais ou menos que ele não estava pegando. Aí agora... Ok. Ele tem um comportamento que demonstra mais interesse que eu tirar minha canela da frente, que é colocar a pata. Ok. Se você coloca um obstáculo dentro do próprio obstáculo, que um obstáculo tem que vir até a minha mão. Se eu coloco outro que deixa a mão fechada, ele pressiona, morde meu dedo, continua lambendo e tenta tirar. Ok. Esse cavucar demonstra mais interesse dele. Ele está mais interessado. Ok. Isso não garante que ele vai começar a pegar o moço e janta, por conta daquilo dali, ó. Ele ainda lambe muito a ração. Quando o cachorro... Ok. Exatamente. Ele se come assim, ó. Ele pega a ração e faz... E suga a ração. Ele ainda lambe muito, ele machiga muito. Isso só quando tiver na mão pra conseguir perceber. Mas isso daqui, ele não está comendo por fome ainda. Ele está começando a comer por necessidade. Porque ele sabe que se ele recusar essa janta, só vem no almoço. O que não quer dizer que ele está com fome. Quando eles estão com fome... Ok. É outra história. Ele já está mais falado. Ó, ele está... É. Ele está babando um pouco, ó. Está vendo? Está começando a ficar claro. Antes ele nem babava na mão. Agora já está com mais endereço. O que não significa que ele vai comer toda a refeição agora daqui em diante. Ok. Mas significa que ele já começou a pegar. Significa que ele já entendeu. Que se ele recusar essa agora, só na próxima. Aí eu vou voltar a encher o saco dele com esse daqui, ó. Aí eu faço o seguinte. Como eu estou com a mão ocupada... Porque não dá certo gravar. E fazer o treino mesmo. Lembra? O que é isso que ele tem no base? Ah, é lãzinha do cobertor dele. Uma prova do crime ali. Aguardado no bigode. Eu deixo o negócio que ele tinha receio. Ok. Marco quando ele se aproxima e despejo de tudo no chão. Porque aí eu vou infernizar a vida dele. Olha lá. Me fala se isso daqui é coisa de quem está com fome de verdade. Ó. Ele fica recuado ali. Tem três. Vamos ver se limparam essas três aí. Não está com fome. É. Eu falo. É a vontade que começou a subir. Ele não está com fome. Fome ainda. Agora que o negócio não está na minha mão, ele vai. Só que aí eu não sacaneio. Eu não pego. Ah, toma. Encosta nele. Porque ele se aproximar do objeto já é um ponto positivo. Tome, 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 tome. Aí paro também na hora. Aí essa ração aí eu vou guardar para ver se a gente faz ali fora. E aí E aí E aí E aí